A programação a seguir não é recomendada para menores de 12 anos. Se você tem 12 anos ou menos, peça a autorização de seus pais ou responsáveis para assistir. Anda logo, seu tio assajafato. Vamos sair daqui. Enfim, terei minha vingança. Posso ajudar? Não te conheço de algum lugar? Tevei. Ah, sim. Bom, esse safado não quer andar e eu tenho que voltar para a fazenda. Eu acho que ele precisa de um pouco de... Tutu. Tutu? É uma planta energética. Sei. E onde é que tem? Ali atrás daquela árvore. Então eu vou lá pegar. Olha, eu não achei nada. Eu sou terrível. E é bom parar. De desse jeito. Me provocar. Escabora dum-dum. Escabora dum-dum. Escabora dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum.